E aí, colegas, beleza? Geogames, vamos lá? Resident Weaver 7 Galera, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta pra caramba aí, beleza? Então vamos lá, galera, depois da vinheta Bem-vindo a família Tá aí, galera Aonde será que esse maluco tá me levando, hein? Esse jogo me dá medo, galera Vamos ver pra onde que esse maluco tá nos levando Galera, parece que é a mulher dele E ela tá grampeando a minha mão de volta Vamos lá Donde? Donde está ali? Pero que? Vamos arriba, dormilón É a hora de la cena Quienes sois? E minha Come, está rico É que o filho de puta não sabe apreciar um manjar Oh, meu Deus Joder, velho, sabe? Não Acuérdate, Marguerite O chico vai comer Querem comerse a cena Espera aqui, chico Vamos, venga Vamos, vamos Vamos Mierda, mierda, mierda Tu está comendo, Jack, tu está comendo Cállate, uma puta vez Eu fiz para ele Fuera de aqui Eres um filho de puta Amigo, filho de puta Não se o come Não se o come Se suponía que ia ser uma cena especial Ven aqui, chico Ah, joder Seguro que é o poli outra vez Malditos cerdos Agora vengo a partir Agora vengo a partir Dormindo Agora vamo tentar fugir dessa casa aqui Galera, sei lá pra onde que a gente vai Vamo ver Vamo ficar abaixadinho aqui Tem um jornal Colocar um relógio, cara Vamo ver Relógio, ó Batimento cardíaco Sei lá que merda é essa Vamo ficar abaixadinho aqui Acho que eu tenho que tentar sair desse lugar Antes que esse cara me pegue Véio maluco Vamo ficar abaixadinho aqui Aqui, ó Tenta fugir por aqui, ó Trancado Acho que vou ter que achar alguma chave Pra poder abrir ali E é por aqui que eu tenho que escapar desse cara Vamos ver se tá nessa geladeira aqui Pra saber De repente o cara guarda chave dentro da geladeira Credo, que nojo, ó E Resta de comida véia Sei lá o que que é isso aqui Bom, colegas, aqui não tá não Vou passar pela outra porta lá Que véia feia Vou abaixar aqui Vou bem devagar pra lá Vamos ver o que tem aqui primeiro De repente tá aqui a chave, né Aqui, não dá pra abrir a caixa não, acho que tem que quebrar ela Vamos ver Aqui também não tem nada Mas é isso aí mesmo Eu tenho que achar uma chave Abrir aquela porta E passar por baixo da casa É o único medo Eu fugi desse doido E passar por baixo da casa Vou botar ela na frente pra ver A chave tá ali Caramba, ele lá, caralho Corre, 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 corre Vai lá, velho Meu pau Tá vindo pra cá, velho Corre, 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 corre Vou esconder ele embaixo ali, ó Esse véio me dá medo, cara Puta Fica escondido aqui É pra lá mesmo É pra lá mesmo, galera Aquela chave tá lá Eu tenho certeza Tá me procurando Foi maluco Foi maluco Aqui, cerdito, 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 cerdito Olha, me chamando de porquinho ainda Acho que só agora que ele descobriu Que eu consegui desamarrar E sair da cadeira, cara Tá me chamando de porquinho ainda E o meu pequeno Ethan E o meu pequeno Ethan Pronto Fica escondido aqui Deixa eu baixar Fica aqui, galera Eu acho que essa chave Tá lá naquele imóvel branco Lá no fundo, lá Tá vendo? Eu vou tentar ir até lá Sem esse maluco me ver Tem uma porta aqui, ó Mas só precisamos de Colocar uma outra parte Pra ela abrir Por aqui não, galera É lá mesmo Eu tenho que pegar aquela chave E abrir lá E esse maluco tá me chamando ainda Véio cabuloso Não podes esconderte de mim Aqui, boy Puedo olerte Já sabes o que dizem Uma família é para sempre Já tem uns porta-retrado também, ó Da família dele, ó Tá lá, galera Tá lá, galera Tentar ir até lá Tô com medo de ir lá Esse cara me pegar Por isso que eu não fui lá ainda Ali, ó A chave tá ali Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Onde cê doido tá Aí, ó Nossa, mesmo Agora eu tenho que ir lá Com medo, véi Tô com medo de ir lá 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 Não, 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 não Tô com medo de ir lá Não, não Não, vim Não, vim Não, vim Não, vim Bom, ali não tá Vai, vai, cura, vai Vamo, 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 vamo Vim, vamo, vamo Vim, vim, vamo O vaca, mano Tá medo desse velho Chega ali Que cara tá bem ali Que vim Dá uma olhada E me pequeno, Ethan Gente, vim Vim, cara Vim, cara Vamos. Olha ali ó. Ai meu Deus. Eu tô vindo aqui caramba. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tá bem, irmão. Vai, vai. Sal, sal, de onde quer que estés. Vai, agora vai. Vai, vai. Vamos alimentar. Vai, corre, corre. Corre, 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 corre. Aí, agora é só abrir. Isso mesmo, galera. Entra debaixo dessa casa aqui. Sumindo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? Uma moeda, o que eu vou fazer com uma moeda? Bom, vamo lá, né? Sair de baixo dessa casa aqui Lugar cabuloso também Vamo ver Acho que tem uma saída ali, ó Parece uma mangueira, uma corda, sei lá o que é isso aqui Aqui mesmo, véi Vai Escapamos desse véio maluco Vamo ver o que tem aqui nesse cômodo aqui Tem um gravador onde eu guardo as coisas Tem um telefone véio Mais Parece uma lavanderia, né, véi? É o que tá aparecendo Ó, um mapa Agora a gente tem um mapa, galera O que é isso? O que é isso, véi? Vamo ver, dá pra fazer Vamo ver Parece uma bolsa de soro Vamo ver 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 Tá aí, galera, ó Vou ligar pros homens Pra vir me salvar Vamos ver Telefone mudo Tem sinal, galera Bom, galera, é o seguinte Tá aí Conseguimos fugir Daquele véio maluco Vou ficando por aqui Continua O próximo capítulo Vamos passar por essa porta O que será que vamos encontrar Do lado de lá Até a próxima Fui Tchau, tchau Tchau, tchau